Olha aí pessoal, mais um carro à venda aí no nosso canal Hilux Standard Com roda da SRX Caminhonete muito nova, 2017 Caminhonete de 2017 com 4 pneus novos Câmbio manual, tá? O câmbio dela é manual Ó, os pneus dela é tudo zero Só de pneu e roda aqui, pessoal Ela tem mais de 8 mil reais Isso aqui não vem nela não Isso aqui é a roda dela, é aquelas rodas de ferro Porque ela é standard, né? Ela é standard completa, 4x4, câmbio manual Caminhonete muito boa, conservada Aí, dá uma olhada pra vocês verem Está à venda já, já vou falar o preço pra você Fica ligado no nosso vídeo aí até o final Eu falo o preço pra vocês Olha que média bonita Só de pneu e roda aí, de 8 a 10 mil reais tem aí Acho que é uns 10 mil reais pra comprar essas rodas com os pneus Olha o Caminhonete de novo Está sujo Tem vida elétrica, ó Banco dela é de tecido, que ela é standard, né? Ó Ó, o câmbio dela é manual Olha, ela tem esse somzinho aí, básico Ela está com 140 mil quilômetros rodados Que eu estou vendo aqui Ó Mas boa o Caminhonete, viu? Não é ruim não Ela tem até uns prásticos aqui, rapaz Olha O cara nem tirou o prástico dela, né? Opa Está boa, hein? Ó Aqui atrás ela não tem vida elétrica, não Mas lá na frente ela tem Olha aí, ó Boa o Caminhonete, viu? Se você quer uma Hilux 2017 Câmbio manual Anda, viu? Eu já andei nessa Caminhonete aqui Essa Caminhonete aqui, ela é braba pra andar Ela corre muito Eu vou filmar aqui o motor dela pra não ver aqui Ó A bateria de marca aí, ó Mete boa, hein? Não é batida não, pessoal Estou vendo aqui, ó Mete estruturada O motor dela é 2.8, né? A diesel Turbo intercooler Tudo original, pessoal Que a meta aqui, ó Ela tem retoque na pintura, tá? Vou falar pra você que a pintura dela é original Que não é Mas a Caminhonete aqui dentro nunca foi batida, não Tá? A Caminhonete tem retoque na pintura Mas não é batida Tá com 4 pneus 0 Roda da Hilux SRX 2017 Valor R$165.000, pessoal Pra vender R$165.000, tá? Olha, essa tampa aqui foi pintada Tá? Mas eu tô vendo aqui, ó Dentro aqui Não é batida Não tem batida no veículo, ó O que eu reparo é isso aqui É a estrutura do veículo, tá? Pintura Caminhonete utilitária A pessoa pinta mesmo Isso aí vocês não Não podem reparar, não Só que ela tá um preço bom Ela vale muito mais Na tabela FIP dela Então Se você quiser comprar R$165.000, tá? É o valor dela E eu vou tá junto com você Vou seguir Essa negociação do começo ao fim aí O carro tá aqui em Brasília Distrito Federal Eu sou o Alexandre dos Carros Sempre faço vídeo aqui em Brasília Filmamos Vendemos veículo para todo lugar Beleza? Olha que caminhonete ajeitada aí R$165.000, galera 2017 Completa câmbio manual Standard Tchau, tchau Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Obrigado.